Que gostei! Vamos hoje! Depois! Tem que ir para o outro! Olha, o que é bom! Você vai vir aqui! A roupa tá fazendo... Não! Não! E o que? Pega o corpo pra você fazer assim, ó... Não, 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 não... É esse aí, não, não. É esse aí, não, não, não... Aqui, ó, tá aqui, ó... Não, 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 não... É assim, vocês... É assim, vocês... É assim, eu vou fazer... É assim, eu vou fazer... Tchau, tchau. Tchau, tchau.